Senhor Presidente, vereadores e vereadoras aqui presentes, telespectadores, público aqui presente, boa tarde. Senhor Presidente e demais nobres vereadores aqui presentes, só queria fazer um esclarecimento aqui, que eu acompanhei muito bem esse projeto aqui, só para esclarecimento ficar mais claro, o companheiro Hernando veio aqui e disse de palavras técnicas, realmente existem várias palavras que nós não conseguimos entender, muito prática, muito técnica, só mesmo pessoas de alta capacidade, advogado e pessoas, engenheiros que consigam entender. Mas eu acompanhei muito bem esse projeto aqui, só para deixar mais agradecido para aqueles que não acompanharam, esse terreno ele fica ali na Jocalto, na Avenida Senador Joaquim Miguel, ao lado do córrego ali, esse terreno ele já foi usado pela prefeitura durante as obras do parque da cidade. E por esse motivo, a gente acompanhou de perto, o proprietário do terreno ali, já vem lutando há muitos anos aí, há mais de oito anos, com esse terreno, para que houvesse essa permuta e a prefeitura se desse um outro local, ou até mesmo pagasse o terreno que foi usado ali, devido às obras do parque da cidade, e até devido àquela avenida ali da Avenida Monteiro Lino, que atravessa ali, Beirano Corgo, ao parque da cidade. Então, para deixar bem claro, esse terreno foi usado pela prefeitura, e por esse motivo, o prefeito fez esse projeto, para ver essa permuta, essa troca, e para regularizar aquele imóvel que a prefeitura usou ali, um pedaço que era de propriedade do César, que é uma pessoa que eu conheço também, que é o dono daquele espaço ali, onde está hoje localizado aquela agência de carro ali em Jocalto. Então, para deixar bem claro, se alguém quiser, depois tiver algumas dúvidas, é só procurar lá e saber e se informar o que aconteceu. Por esse motivo, eu já deixo aqui o esclarecimento mais prático, para a gente ver bem que a permuta é feita em cima disso. A prefeitura usou aquele terreno e hoje está vendo as permutas para legalizar, para ficar tudo certo e legalizado diante da prefeitura e até mesmo do munícipe.